Sátira, Livro 1, Sátira 4 Poetas como Eúpolis, Ecrátino e Aristófanes, e tantos outros por quem é escrita a comédia antiga, se alguém merece ser visado por ser mau ou ser ladrão, porque fosse adúltero ou assassino, ou famoso por qualquer outro fato, apontavam-no com muita liberdade. É deles que descende inteiramente Lúcio, que os imitou, somente alterando os pés e a métrica. Com graça, confino o faro nas ventas, mas duro na composição poética. Tinha o seguinte defeito. Numa só hora, como se nada fosse, ditava muitas vezes duzentos versos, apoiado num só pé. Como forrassem com lama, partes havia que poderias apagar, tagarela e preguiçoso, para suportar o trabalho de escrever. De bem escrever, pouco se me dá que tenha escrito muito. E vejam lá que Crispino, pela mais insignificante aposta, me desafia. Agarra, por favor, nas tábuas, pois cá por mim, nelas vou agarrar, que nos sejam marcados o lugar, a hora, os juízes. E então vamos ver qual dos dois é mais capaz de escrever. Os deuses foram bondosos, quando me criaram de espírito pequenino e pouco rico, que fala muito pouco e raramente. Mas tu, como preferes, vais imitar os ventos, que estão encerrados em alguns foles de pele de bode e que ali sofrem imenso, enquanto o fogo amolece o ferro. Feliz é fânio quando os seus estojos com os rolos lá dentro e o seu recheio são lançados no mercado. E eu, desde que ninguém leia a obra literária que eu escrevo, eu que sinto timidez em recitar em público, pelo simples fato de que alguns há a quem não agrada de todo este gênero literário, ou seja, porque muitos são os que merecem ser criticados. Escolhe quem quiseres no meio da multidão. Um sofre de ganância, outro de ambição, que o torna infeliz. Este é o brilho da prata que o seduz. Álbio, porque fica de boca aberta diante do bronze das estátuas. Este troca mercadorias das zonas do sol nascente, até onde se encontra, em zona temperada do ocidente, que se diz não oferecer perigos de grande risco, onde não teme vir a perder parte do seu picúlio, mas espera aumentar a fortuna. Toda esta gente tem medo dos versos. Odeia os poetas. Tem feno no corno, ponte à distância, apenas enquanto o riso o abana, pois este poeta nem sequer poupa um amigo. E seja o que for, com que alguma vez tenhas forrado a escrita, não descansa enquanto não der a saber a quem volta das profundezas de um lago. Sejam meninos ou velhas. Vai, pois, e não contraries o que te digo. Primeiramente, eu me retiro do número desses tais poetas. Na verdade, tens de me dizer, se para isso nem é suficiente saber como se termina o verso. Nem se chega para ser poeta, que alguém escreva como nós textos parecidos com o diálogo familiar. Quem tiver esse talento, quem tiver uma inteligência mais perto dos deuses e uma voz capaz de ser grande e eloquente, se a esse concedes a honra desse título. A este respeito, alguns críticos perguntaram-me se isso não seria, pois, mais comédia do que poema. Porque o espírito agressivo e a força não residem nem nas palavras, nem nos relatos, que, a não ser na harmonia dos metros, em nada diferia da conversa, na simples conversa. Mas o pai com o mau feitio fica furioso porque o neto anda louco por uma meretriz, porque o filho maluco prefere amante e recusa casar-se com uma noiva que traz grande dote e porque bêbado, vergonha imensa, anda a passear, antes do cair, da noite à luz dos arcotes. Será que Pompônio teria ouvido rimox mais leves do que estes, se o pai ainda vivesse? Sim, pelos vistos não basta versejar com palavras simples, as quais, sem ritmo, a todos incomodem, até mesmo o pai que enverga a máscara, se os versos que eu agora escrevo, e noutros tempos lucílio, tirares o ritmo e a harmonia, e porque por ordem pões no fim a palavra que primeiro estava, e antes das primeiras, as últimas, ordem não encontrarás a menos que voltes ao que antes lá estava. Depois que a terrível discórdia da guerra, os montantes e as portas chapeadas arrombou. Aqui encontrarás também os membros do poeta cortado ao meio. Chegou por agora, No outro passo, se verá qual o poema que é bom e qual o que não é. Mas agora somente eu procuro saber, com alguma razão, se este gênero que escrevo, se levanta algumas dúvidas. O áspero súguio mais cáprio, que por aí andam, poucos com panfletos, a dizer mal. Ambos causam enorme medo aos ladrões. Mas se alguém levar uma vida em que não suje as mãos, não aprova os dois. Para que tu não sejas igual aos larápios, célio e bírrio, será que tenho de ser como cáprio e súguio? Então por que me receias? Não há loja nem escaparate que tenham as minhas obras, e onde haja mãos do povo, ou de tíguelo, hermógenes, que os empurcalhem. Pois a ninguém as leio, senão a amigos. E porque a isso sou forçado, de resto nem em parte alguma, onde queiras, nem diante de mim, outros há que ressintam os seus escritos no meio do fórum. E muitos que o fazem até nos banhos, porque um lugar fechado faz soar a voz com suavidade. Isto agrada aos vaidosos, mesmo que não venha a propósito, mesmo que sem sentido, mesmo que o faça na ocasião errada. — Gostas de ofender? — Dirá alguém. — E por maldade insistes. — Onde é que vais buscar esse insulto contra mim? É seu autor. Afinal de contas, algum daqueles com quem convivi? — Quem morde no amigo que não está presente, e quem não o ofende, quando o outro o acusa, quem coleciona na sociedade graçolas, desbragadas, e não consegue calar os segredos que lhe foram confiados. Esse senhor é tenebroso. E tu, romano, vê se dele foges. Muitas vezes poderás ver em três leitos doze pessoas a cear, uma das quais gosta de aspergir a todos com água perfumada, com exceção daquele que a água lhe dá. Mas depois deste, quando o baco lhe faz dizer a verdade, ele abre o que tem escondido, esse tal que é comedido e civilizado e independente, já que parece igual ao mais nojento dos tenebrosos. Mas eu se me ponho a rir, porque o idiota do Rúfilo cheira a pastilhas e o górgono a bode. Será que te pareço invejoso e má língua? Se na tua presença for dada a notícia dos roubos feitos por Pitílio, Capitolino, será que irias defendê-lo como é teu costume? Capitolino sempre foi meu amigo íntimo desde menino e muita coisa fez por consideração para comigo e alegro-me porque sem que nada lhe aconteça, está a viver em Roma. Não deixo de admirar a forma como conseguiu escapar aquele julgamento. Está aqui a negra peçonha da lula. Aqui está o verdete puro, porque o crime está longe dos meus escritos e ainda mais do meu espírito. E de tal forma que se outro aspecto da verdade posso prometer, no que me respeita, prometo. Se me escapou alguma coisa por assumir mais liberdade ou com mais graça terás de o desculpar se fores justo. Foi isso que o meu querido pai me inculcou que me afastasse dos exemplos dos maus atos e que deles tomasse nota. Também me aconselhava a que poupasse com frugalidade e que vivesse contentando-me com o que me viesse alegar. Será que não vês? Dizia Como vive em mal e sem recursos o filho de Álfio e Baiô o principal fundamento é não perder a esperança paterna quem assim desejar. Para afastar-me como aconselhava de amores com o torpe mulher da vida. Vê se não imitas setano Dizia-me para não andar atrás de mulheres adúlteras para que possa gozar de um amor lícito abençoado por Vênus. Não é boa fama a de tribónio que está na prisão. Dizia-me Quem tiver bom senso dá-te-á as razões porque é melhor procurar este caminho e evitar qualquer outro. Para mim basta que consigas respeitar os costumes legados pelos nossos avós e que eu possa observar pois já deixaste de precisar de um mentor como consegues respeitar tua vida e manter imbecil o teu bom nome assim enquanto a vida tornar mais existentes o teu corpo e o teu espírito poderás nadar sem que te agarres a qualquer boia. Era com estes conselhos que me educava quando eu era novinho e se me mandava fazer alguma coisa indicava-me alguém que escolhia entre gente de bom senso Aí tens alguém que te mostrará como se faz E se me queria impedir dizia Se isto é desonesto não aproveita fazer-se mas se aproveita vê-se e fazes uma avaliação desde que precintas rumores negativos quanto a este ou aquele Tal como o funeral de um vizinho desanima os gananciosos como se estivessem doentes e os leva a ser comedidos por medo da morte assim também as vergonhas alheias afastam dos vícios os mais moderados Eis o motivo porque eu me curei desses males que levam a destruição ainda que seja afetado por defeitos medianos que espero me perdoe porventura a partir de hoje em que a avançada idade de tudo isso me vai afastar ajudado por um amigo sincero e por decisão só minha de fato nem mesmo quando a caminha onde durmo e a porta de casa me recolho perco eu essa noção Isto assim é melhor se assim fizeres viverás melhor vai com simpatia para a companhia de amigos mas isto não me correu bem será que houve no passado uma imprudência e que hoje vou repetir a mesma são estas coisas que passo em revista com a boca fechada quando se me depara tempo livre divirto-me com o passar a escrita esta uma das minhas manias moderadas mas se nem isso quiseres permitir virá numeroso batalhão de poetas prestar-me auxílio pois muitos somos e tal como fazem os judeus iremos obrigar-te a entrar na nossa manifestação Epístolas Livro Segundo Epístola 1 A Augusto São tão pesados e importantes os encargos que só tu sobre os teus ombros carregas ao proteger pelas armas os interesses da Itália ao purificá-la nos costumes quando melhoras as leis que iria contra o interesse nacional se os teus a fazeres atrasasse ó César com palavreado Rômulo e o pai Baco ao lado de Castor e de Poloques foram recebidos como deuses nos nossos templos pois de realizados feitos de enorme grandeza enquanto melhoravam as terras incultas as raças humanas traziam solução para guerras cruéis e erguiam cidades mas lamentaram que aos seus merecimentos não correspondesse o agradecimento esperado também também aquele que esmagou a monstruosa Hidra e pela força concedida pelo destino dominou o monstro mundialmente conhecido também descobriu que só no último momento da vida pode vencer a inveja queima-nos com o seu brilho todo o que ultrapassa os gênios inferiores ao seu e só quando desaparecido será ele que é o mesmo venerado a ti ainda em tua vida consagramos-te as honras que tem na hora adequada e levantamos altares em juramento pela tua divindade proclamando que igual a ti nada mais nascerá nem nasceu em parte alguma mas este teu povo que é sábio e justo é só a ti que te põe à frente dos nossos heróis e até dos gregos e tudo ou mais em parte alguma respeita por forma e razão semelhantes bem como despreza e odeia tudo que já não abandonou a terra ou que a morte não levou durante o seu tempo de vida como autor de velha tradição das tábuas que proíbem o comportamento ilegal as que foram sancionadas por homens que se contam por duas vezes cinco assim como os tratados equitativos dos nossos reis com os gábios ou com os rígios sabinos e o livro dos pontífices e os volumes a abarrotar de anos dos nossos profetas os quais segundo repete contém as revelações das musas no monte álbano mas se nada lhes houver acrescentar porque alguns escritos dos gregos por serem os mais antigos e serem os melhores os romanos pesarem os seus escritos na mesma balança tal como se dentro da azeitona nada estivesse ou se a volta do miolo da nós não houvesse casca dura chegamos então ao cúmulo da sorte pintamos tocamos cítara e lutamos com mais destreza do que os aqueus besuntados de óleo se a maneira dos venhos o passar dos dias tornasse os escritos melhores bem gostaria de saber quantos anos são precisos para dar valor aos livros será que um escritor que morreu há 100 anos deve ser contado no número dos perfeitos e antigos ou porventura entre os piores e os mais modernos que uma fronteira seja imposta a essas discussões é antigo e de qualidade o que conta 100 anos mas então eu que morreu um mês ou um ano antes com que autores deve enfileirar esse tal deverá ser posto se formos honestos entre os antigos o tal que morreu com menos um mês ou com menos um ano inteiro fazendo uso de tal autorização vou arrancar a pouco e pouco as crinas como se da cauda de um cavalo se tratasse primeiramente uma depois outra até que iludido por este raciocínio do pedaço que escapa alguém se despem nos fastos gloriosos e avalie o mérito pelos anos que conta e nada mais admire senão o que Libitina a deusa da morte consagrou Enio o sapiente o forte o outro o mero segundo dizem os críticos não se dá conta por superficialidade até onde chegam as profecias e os sonhos pitagóricos e névio que não é folheado por muitas mãos mas é quase recente será que entra mesmo assim nas mentes conclusão digno de devoção é o poema que é antigo seja ele qual for todos os dias a confusão se aparece um antes de outro e então goza Pacúvio da fama de ser um douto ancião e ácio de ser um ancião sublime e disse que a toga de Afrânio ficaria bem a Menandro Plauto ultrapassaria o modelo do siciliano Epicarmo vencendo-os Cecílio em profundidade e terêncio pela veia artística É destes que a poderosa Roma aprende e nele se concentra quando se aperta no teatro Tem em conta estes poetas até aos nossos dias desde a época de que se ocupa Lívio Andrônico De tempos a tempos o povo acerta com razão Mas tempos há em que se engana se admira assim e louva os poetas antigos sem que à frente deles ninguém ponha nem a eles compare Comete um erro Se julga que eles empregam linguagem arcaica e que o seu estilo é duro Se reconhece que muito do que dizem não tem qualidade está de acordo comigo e procede como eu pois julga respeitando a reta justiça de Júpiter Não serei eu que por maximalismo pense que os poemas de Lívio Andrônico devam ser destruídos Esses mesmos que quando eu era menino Óbrio o das palmatuadas me ensinava Admiro-me contudo porque se fossem emendados seriam mais belos mesmo quando examinados de perto Se nesses textos há um verso que se distingue e um outro verso é mais harmonioso é mesmo assim injusto que só por isso o poema seja assim avaliado e vendido Fico indignado que se rejeite seja o que for não porque tenha sido boçalmente composto e sem beleza mas por ter sido feito há pouco e se peçam para os antigos por indulgência as honras e os prêmios Se eu levantasse dúvidas quanto a comédia de ata andar bem pelo meio do açafrão e das flores logo todos os patrícios sem falta viriam gritar que a vergonha morreu quando além disso tentasse censurar as obras que fizeram o grave exopo e o erudito rócio possivelmente porque pensam que nada é bem feito desde que lhes não agrade ou porque julgam ser fora de propósito dar razão aos mais novos e por admitirem que os que ainda nem barba tem aprenderam vão eles já velhos deixar de dominar e já aquele que aprecia o canto dos salhos dos tempos de numa pompilho e ignora tudo o que eu aprecio quer impor que só ele pareça ser quem sabe e não só aprecia e aplaude os talentos dos que já estão enterrados como luta contra os nossos e pálido odeiam-nos a nós e as nossas obras se para os gregos a novidade fosse tão mal aceite como é para nós o que seria agora antigo que haveria então para que o público pudesse ler e reler a sua vontade até que as folhas dos livros ficassem puídas foi logo nos seus princípios e terminadas as guerras que a Grécia começou a divertir-se e veio a escorregar para a boa vida devido ao bem-estar instalado começou a gostar hora dos ginásios e seus atletas hora das corridas de cavalos e dos escultores do mármore ou do marfim ou do bronze e ficou com a cara e o pensamento colados aos quadros ou nos tocadores de lira ou a delicar-se com as tragédias é aos pés da ama que a menina em criança brincou conforme lhe apetecia mas também já crescida é estar crescida que a deixa será que tens de acreditar que o agradável ou que é objeto de ódio não se pode mudar? e foi esse o efeito que tiveram as pazes tranquilas e os ventos favoráveis houve durante muito tempo em Roma o doce costume e o hábito pomposo de acordar pela manhã em casa e receber os clientes para lhes explicar assuntos jurídicos a forma de investirem os seus dinheiros em papéis de confiança ouvir os mais velhos aos mais novos explicar como investir por forma a aumentar as fortunas e a diminuir a ganância que só traz consigo a ruína mas este povo superficial mudou de mentalidade e habilitou-se na paixão de escrever os moços e os pais severos jantam com os cabelos coroados de folhas e vão recitar poemas até mesmo eu que afirmo não escrever quaisquer versos acho-me mais mentiroso do que os partos pois mal nasce o sol já acordado vou logo em busca da caneta e de folhas na escrivaninha ora quem não sabe pilotar um navio tem medo dos navios não ousa fazer tomar adrótono a um doente quem não aprendeu a dá-lo no que toca a médicos só os médicos o podem praticar e só os artesãos sabem lidar com a arte dos materiais contudo ignorantes e instruídos todos escrevemos poemas à toa entretanto vê se compreendes quantas qualidades tem este engano e esta ligeira loucura não é por acaso que o espírito do poeta não tende para avareza adora os versos e é a única coisa porque se esforça quanto a perdas de dinheiro a fugas de escravos e a incêndios até se põe a rir mas também não vai engendrar qualquer burla contra um sócio ou contra um pupilo ainda novinho vive de grãos de bico e de pão de segunda e embora sem força e sem jeito para o serviço militar é no entanto útil desde que admitas que as grandes realizações podem ser ajudadas pelas mais pequenas é o poeta que dá forma ao tenro balbuciar do menino e que o leva a não dar ouvidos a conversas desonestas seguidamente forma também o seu espírito por conselhos amigos sendo o moderador da brutalidade da inveja e da raiva contam ações dignas explica com exemplos notáveis as épocas que se sucederam e consola o pobre e o angustiado de quem aprenderia a rezar juntamente com rapazes bem formados a menina que marido ainda não conheceu se a musa não lhe dispensasse um vate em coro harmonicamente invoca a obra e a presença dos deuses e com a sábia prece que lhe foi ensinada implora as águas do céu afasta as doenças e expulsa perigos que são de temer da origem não só a paz mas a um ano agrícola abundante e cheio de frutos pela poesia os deuses celestiais são aplacados pela poesia os manis subterrâneos também o são os antigos lavradores rígios e contentes com pouco depois de armazenarem os cereais nos dias de festa aliviavam o cansaço do corpo e mesmo o espírito e se aguentara na esperança de ver um fim a tanto esforço e era então com os companheiros de trabalho com os filhos moços e esposa fiel que a deusa terra um porco sacrificavam ofereciam a Silvano leite e floriz e vinham ao gênio que está consciente da prividade da vida por meio desta cerimônia é que foi inventada a licenciosa poesia de Senina que espalha em versos alternados sarcasmos rústicos e essa liberdade que se repetia foi bem aceite durante anos pois brincava com simpatia até que já aberta ao rancor principiou a transformar-se com remoques cruéis e ameaçadora foi passear-se impunemente por famílias honestas feridos pelo seu dente sanguinário deixaram-se os atingidos e mesmo os que o não tinham sido também se sentiram tocados pela preocupação geral e daí aparecerem uma lei e um castigo que não permitia que alguém fosse molestado por versos maldosos mudaram os poetas de maneiras com medo das pauladas e tiveram de recuar escrevendo o bem e dando prazer conquistada a Grécia conquistou esta o seu feroz vencedor e levou as artes para o grosseiro lácio assim se escoou aquele horrível verso saturnio e a limpeza varreu a pesada infecção mas por muito tempo ali ficaram e ainda hoje existem vestígios da rusticidade já tarde depois das guerras com os cartagineses é que começou a ter tempo e a ver já tranquilo o que Sófocles Tespis e Hésquilo lhe podiam oferecer de útil também tentou ver se conseguia decentemente adaptá-los o que lhe agradou sendo por natureza de alta craveira e rigoroso tem de fato inspiração trágica e atreve-se com habilidade mas sem jeito e julga vergonhosa qualquer emendar e dela tem medo costuma pensar-se porque o enredo provém do dia a dia que a comédia exige muito pouco esforço mas a verdade é que adquire tanto mais peso quanto goza de menos respeito olha para a maneira como o plauto dá força aos papéis de um éfibo apaixonado de um pai avarento de um chulo conhecedor de truques e como se revela um autêntico doceno para com os parasitas vorazes e como corre no palco com os sapatos mal apertados enerva-se quando quer meter dinheiro ao bolso e coisa feita tanto se lhe dá que a peça falhe ou se mantenha num pé seguro o autor a quem a glória trouxe para a cena do seu carro veloz como o vento com a indiferença do espectador vai perder ânimo mas com este se vai encher desde que aquele lhe preste atenção é assim ligeira é assim pequena a coragem que destrói ou acima quem ambiciona o louvor adeus as peças em cena se a palma que me é negada ou concedida me faz sentir mais magro ou mais gordo mas há contudo acontecimentos que podem pôr em fuga e aterrorizar o mais atrevido dos poetas há os que se batem pela numerosa assistência e que sofrem no seu orgulho e honra se esse número for escasso e por serem ignorantes e estúpidos se preparam para lutar quando um membro da ordem equestre não gosta e por isso procuram animar no meio das suas peças a ação com cenas de ursos e de pugilistas com estas cenas naturalmente o povoleu delira contudo já todo prazer se desvaneceu dos ouvidos dos mesmos cavaleiros absorvido pelos seus olhos inseguros e pelos prazeres de momento acontece também o pano ficar em baixo quatro horas ou mais enquanto desfilam esquadrões de cavaleiros e batalhões de infantaria arrastados que são para a cena com as mãos ligadas atrás das costas os reis vencidos com as suas riquezas e avançam os carros de combate os trens de luxo as galeras de quatro rodas os navios carregando o marfim conquistado e a conquistada corinto se ainda andasse por este mundo demócrito iria pôr-se a rir quando visse um animal cruzado com espécies diferentes a da pantera e a do camelo ou então um elefante branco que chama sobre si a atenção da populaça daria demócrito mais atenção ao povo do que aos próprios jogos por lhe oferecerem um espetáculo muito mais variado pensaria que os escritores estavam a contar uma historieta a um burrico surto será que existem vozes que consigam fazer-nos ouvidas contra o som que repercutem os nossos teatros julgas que neste caso estás a ouvir os mugidos da floresta do gágano ou o mar da toscânia tal é o barulho que fazem os espetáculos dos jogos as peças artísticas as riquezas estrangeiras que envolvem o ator e que desde que estão em cena provocam a batida da mão direita na esquerda será que ele já disse alguma coisa absolutamente nada o que estará portanto agradar a lã que com a tinta venenosa de tarento imita a cor das violetas lá porque me recuso a fazer esta figura não penses que porventura eu vá louvar maldosamente os que tratam estas peças como deve ser penso até que este poeta até poderia andar na corda bamba o mesmo que me aperta o peito pela sua imaginação sem valor que me irrita que me acalma que me enche de terrores irreais tal como o ilusionista que ora me coloca em Tebas ora em Atenas tem porém cuidado e aqueles que preferem confiar-se ao leitor do que sujeitarem-se a aborrecimentos com a vaidade dos espectadores merecem que lhes concedas um momento de atenção se queres redigir livros como monumento digno de Apolo e apertar as esporas nos poetas para que com maior vigor se dirijam para o verdejante Helicon não há dúvida de que muitas vezes somos nós poetas que nos prejudicamos tal como eu próprio que de mim mesmo falo mal quando te apresentamos um livro se estás preocupado ou cansado quando ficamos ofendidos sem um qualquer dos nossos amigos ousou criticar um só dos nossos versos quando sem que nada nos peçam voltamos a repetir passos já recitados quando lamentamos que os nossos trabalhos não sejam considerados nem os nossos poemas tecidos com fio tão delicado quando esperamos que no futuro se chegue ao ponto de que logo que venhas a saber que fazemos versos até nós venhas de livre vontade para não deixar que passemos necessidades e para nos levar a escrever mas também vale a pena saber a qualidade de quem vai guardar no seu templo o valor que se espera das cenas de guerra ou dos tempos de paz que não podem ser confiados a um poeta que o não mereça agradou ao rei Alexandre Magno o célebre Querilu que por versos sem arte e mal nascidos tantos filipos recebeu moeda digna de reis mas assim como quando nos besuntamos com tinta ela deixa nódoas que se veem assim também os escritores que escrevem o mau poema sejam feitos brilhantes como se pode entender que aquele célebre rei tão gastador comprasse poema tão ridículo com tanto dinheiro e ao mesmo tempo fosse ele o mesmo que por édito proibiu que ninguém o pudesse pintar se não a peles e que nem outro se não lísipo era autorizado a derreter o bronze para reproduzir a cara de Alexandre o bravo se existisse este critério delicado das artes plásticas para emitir o mesmo juízo quanto a livros e quanto aos dons das musas irias jurar que ele tinha nascido no espessoar dos beócios no entanto nem te desmerecem o juízo e as ajudas que muitas foram as que de ti receberam poetas como Virgílio e Vário nem podem com mais verdade fazem jus ao teu bom gosto também os bustos moldados em bronze não podem exprimir com mais verdade do que a obra de um poeta os traços de carácter dos homens célebres também não está entre as minhas preferências escrever sobre feitos que se arrastam pela terra cantar feitos gloriosos a geografia das terras e dos rios as fortalezas construídas nos montes e os treinos bárbaros que estão sob as tuas ordens bem como as guerras levadas a cabo pelo mundo inteiro e as portas fechadas a volta de jano o guardião da paz assim como roma temida pelos partos enquanto és o seu senhor imperial se tanto quanto desejo o pudesse também fazer mas nem a tua majestade aceita um poema modesto nem a minha modéstia ousa tentar tal feito com as minhas forças se recusam a executar é o atrevimento que estupidamente espicaça quem outrem admira sobretudo quando se manifesta por versos e formas artísticas aprende esse com rapidez e lembra da melhor vontade assuntos que provocam o riso do que matérias dignas de louvor e de respeito pouco caso faço de uma homenagem que me pese e nem que a minha cara fique pessimamente representada incerta tampouco desejo ser homenageado em versos escritos sem jeito para não ter de corar a ofenderem em mim um presente e apesar de deitado juntamente com o meu barrigudo biógrafo ser levado para um bairro onde se vendem incenso perfumes e pimenta tudo aquilo enfim que é embrulhado por escritos de má qualidade livro segundo epístola dois a flor claro flor amigo fiel do bom e ilustre nero se porventura alguém te quiser vender um escravo novinho nascido de tibur ou galhas e te disser tens aqui este rapaz branco que é perfeito da cabeça aos pés que se tornará e será teu por oito mil moedas cistercios nascido nascido em casa está preparado para entrar em todos os serviços a qualquer sinal do patrão tem já algumas luzes das letrinhas gregas mas é capaz de aprender qualquer arte conseguirás moldá-lo o que quiseres como se de barro molhado se tratasse cantará além disso sem grande nível mas de forma agradável para quem está a beber promessas a mais tiram a confiança quando gaba para além da medida quem quer vender a todo custo e desembaraçar-se da mercadoria nada me faz ter pressa pobre sou mas o dinheiro é meu nenhum desses tratantes se comportaria assim comigo não é sem razão que nem todos poderão obter o mesmo de mim e mal se calou foi esconder-se como é costume nas escadas com medo do chicote pendurado na parede da pois as tuas moedas se a fuga que se pressupõe em nada te incomoda e ele sem receio de castigo penso que guardará o dinheiro que pediu ora apesar de avisado compraste um ser cheio de vícios foi cumprido ou prescrito pela lei e é agora que vais processá-lo e vais perder tempo com um processo injusto disse-te já estavas de partida que sou andrião disse-te que para tais tarefas tinha a mão paralisada só para que não vieses acusar maldosamente de nunca te chegar qualquer resposta minha de que me aproveitava aceitar um compromisso se mesmo assim me vens acusar queixas-te também porque sou mentiroso pois não te mando os poemas que esperavas era uma vez um soldado de lúculo que amealhara com muitas dificuldades um percúrio mas quando uma noite já estafado e sonava tudo perdera até ao último asse sêntimo contam que logo a seguir como lobo voraz de dentes afiados pela fome irritado contra si próprio e contra o inimigo expulsou segundo dizem a guarda do rei deu uma fortaleza muito bem defendida e cheia de riquezas de toda espécie celebrado por este feito e por todas as distinções mais honrosas recebe para cima de duas vezes dez mil certécios foi por essa altura que o pretor ao querer assaltar um posto fortificado que por acaso nem sei qual tenha sido logo começou a incitar o mesmo soldado com palavras que até seriam capazes de animar qualquer outrão vai meu valente para onde te chama a tua coragem vai com o teu passo bendito pelos deuses para que obtenhas distinções tão grandes quanto é o teu valor mas por que estás aí parado em resposta a este pedido o outro com esperteza ainda que de camponho respondeu-lhe irá irá para ali para onde tu queres só quem perdeu o cinto com o dinheiro coube-me em sorte ter sido educado em Roma e de aí me terem ensinado o mal que fez aos gregos a raiva de Aquiles e a simpática Atenas veio depois juntar a isso um pouco mais de cultura ou seja desejar saber distinguir a linha reta da linha curva e brusca e procurar a verdade nos fosques de Academo mas tempos bem duros afastaram-me desse lugar que me era tão caro e a tempestade da guerra civil levou-me inexperiente contra as armas de César Augusto as quais não estavam à altura dos meus braços logo que Filipos me libertou com as asas cortadas modesto e privado dos bens familiares e da minha terra a pobreza que cria audácia empurrou-me para fazer versos mas agora que já tenho posses e não sinto faltas que cicutas haverá que poderão jamais desintoxar-me para me convencer de que não é melhor dormir do que escrever versos os anos vão passando e roubam-nos uma a uma as coisas que temos roubaram o encanto os amores os banquetes o gozo e acabam por nos arrancar o que é poético que queres tu que eu faça afinal nem todos admiram e gostam do mesmo tu aprecias os odes estes delicias-se com poemas jambicos aquele com eclogas a moda de bio com o seu humor negro basta ter comigo três convivas para que todos pareçam discordar pois todos pedem comidas bem diversas para palatos variados que lhes vou dar que lhes vou dar o que tu recusas vem logo um outro pedir o que tu procuras vais de certeza parecer odioso e ácido aos outros dois além disso como pensas tu que eu possa em Roma escrever poemas no meio de tantas preocupações e afazeres pede-me este que eu lhe sirva de fiador o outro que eu ouça o que escreveu deixando para trás todas as minhas obrigações ora um está de cama na colina de Quirino o outro lá no fim do Aventino e ambas tenho de vir visitar mas não estás a vir que as distâncias são ótimas para qualquer ser humano avenidas com bom piso e largas que em nada impedem os que querem meditar lá vem com pressa um temperamental mestre de obras com as mulas e os trolhas e a enorme máquina que tanto faz rolar um pedregulho com um madeiro e a isto se juntam os tristes funerais que lutam contra a passagem das caleiras carregadas fugindo de um lado uma cadela raivosa do outro uma porca enlameada experimenta assim meditar concentrado em ti próprio versos harmoniosos todo o couro dos escritores prefere os bosques e foge da cidade cliente que é de baco que gosta de dormir e de sombra e agora queres tu que eu no meio da algazarra noturna e diurna consiga cantar em odes e seguir as pisadas e já calcadas dos bons poetas uma pessoa como eu que foi recolher reconhecimentos na tranquila Atenas aos estudos dedicou sete anos e no meio dos livros e de angústias envelheceu vem cá para fora mais calado do que uma estátua para só provocar gargalhadas no público terei eu agora de me julgar capaz no meio das ondas e das tempestades cidadinas de aliavar palavras que vão por em andamento o som de uma lira havia em Roma dois irmãos um era orador o outro jurisconsulto e entre si só faziam ouvir elogios mútuos este era para o outro um autêntico graco o outro era para este o célebre múcio será que esta mania aguda não perturba um pouco os nossos poetas eu acompanho odes estes eleguias que maravilha digna de ser vista a sua obra foi cinzelada pelas nove musas lança primeiramente um olhar sobre a enorme solenidade sobre a majestade com que esperamos para entrar no templo vazio que espera pelos poetas romanos seguidamente se porventura tiveres vagar vai atrás de nós e vê se ouves o que dizemos e como nada um compõe uma coroa para o outro ficamos feridos e logo tentamos desfazer o inimigo a pancada como os saminitas que se batem um ao outro até as primeiras luzes da alvorada quando o deixo sou um ao seu segundo a sua avaliação e segundo a minha quem é ele só pode ser calímaco ou será que ele parece pedir ainda mais acaba por ser um minimermo e sente-se mais importante com o cognome que escolheu muita coisa suporto só para agradar a raça irritável dos vates quando escrevo e como um pedinte obtenho os favores do público da mesma forma quando acabo os trabalhos e me recomponho mentalmente fecho impunemente os largos ouvidos aos que me estiveram a ler são objeto de riso os que compõem maus versos mas gostam tanto de escrever e tem veneração por si próprios e para mais se nada dizes com felicidade louvam seja o que for que escreveram mas aquele que deseja fazer um poema segundo as regras logo que agarrar nas tábuas encerradas e num espírito de crítico honesto terá então de ter a coragem de retirar de onde as fôs as palavras que tiveram pouco brilho e não tenha peso e se considerem dignas de honra e mesmo que seja contra a vontade que se vão embora e se passeiem no santuário de vesta como o homem de qualidade irá escavar para o bem comum e trazer para a luz do dia palavras raras que por muito tempo estiveram escondidas palavras que foram empregadas pelos velhos catões e setegos mas que hoje em dia estão retidas por um montão de esforme e pela velhice que as desfeia pode contudo também utilizar novas palavras que o uso seu progenitor lhe puser à disposição com veemência e clareza tal como um riacho de água pura e para o lácio com uma língua rica trará abundância e felicidade ou dará o que tiver mais força vegetativa e deverá aliviar com o cultivo apropriado o que tiver mais picos ou dará o que em si não tiver força dará a impressão de quem brinca mas será incomodado como tudo que das às vezes como um sátiro e outras como um rústico ciclope preferiria passar por um escritor louco e sem arte por via que os meus defeitos me encantem mesmo que no fim de contas me enganem do que ser sapiente irritar houve outrora em águas um homem de nobre sangue que alucinado julgava ouvir atores trágicos num teatro vazio sendo ele o único que alegre se sentava e aplaudia mas era o mesmo que no resto do seu dia a dia realizava negócios com imenso tino sendo francamente um bom vizinho anfitrião amável simpático com a esposa capaz de perdoar aos escravos sem que perdesse a cabeça se partissem o selo de uma garrafa atento também para evitar uma rocha ou de cair na boca de um poço este mesmo quando os seus mais próximos com intervenções e cuidados o equilibraram e quando com o eléboro se libertou da doença e purificou o fígado voltou a si e disse por poloques amigos mataste-me não me salvastes pois assim me tirastes um prazer arrancando-me a força de uma ilusão mental que me era tão querida não há a mínima dúvida de que é útil abandonar ninharias por ser consciente e deixar as brincadeiras para os tempos da meninice e não correr atrás de palavras que devem ser tocadas com a música da lira latina mas antes aprender bem o ritmo e os acordes da vida real é a esse respeito que comigo falo e bem calado me lembro destes conselhos se não houver água que chegue para acalmar a tua sede vai queixar-te aos médicos também se quanto mais conseguiste juntar ainda mais juntar desejas será que não ousas confessá-lo a ninguém se a ferida não melhorar com a raiz ou erva que te foi receitada será que vais evitar a raiz ou a erva que te conseguem curar já ouvi-as-te dizer que aquele a quem os deuses concederam bens não é dominado por estupidez deprimente mas tu não consegues ter mais cabeça com o que te deram e vais pedir conselho sempre aos mesmos mas se a riqueza te pudesse dar juízo e tornar-te menos ambicioso e medroso corarias se na terra apenas houvesse alguém mais ganancioso do que tu se é propriedade privada o que alguém compra usando a balança e o bronze mas em certos casos se acreditares nos juristas é o uso que cria o direito de propriedade o campo que te alimenta é bem teu e o feitor órbio quando grada as terras arávex que te vão dar seara considera-te senhor das mesmas se pagas em dinheiro recebes em troca uvas frangos ovos e uma pipa de vinho também da mesma forma podes negociar a pouco e pouco um campo que talvez foi comprado por trezentos mil certércios ou talvez mais que importa se tu vives do que investiste agora ou há mais tempo quem comprou terra em arícia ou em veios come ao jantar couve comprada embora assim não pense e é sobre lenha comprada que em noites frias põe a ferver o tacho e até chama sua área por onde planta os choupos que nas extremas bem demarcadas evitam lutas com o vizinho e isto como se tudo lhe pertencesse por um só segundo da hora que passa quer pela oração quer pelo preço quer pela força quer pelo último instante da morte que esse sim muda os donos e passa tudo para outro estatuto jurídico é assim porque não há posse perpétua que a alguém seja concedida que um herdeiro sucede ao herdeiro de um outro qualquer como a uma onda outra sucede de que servem no fim de tudo as casas dos rendeiros ou os celeiros de que serve seja o que for nos vales da calabria mesmo que junto com os da lucânia se o orco faz colheita do que é grande e do que é pequeno e não se deixa impressionar pelo ouro joias mármores marfim figurinhas do tirreno quadros pratas tecidos tingidos com a púrpura da quetúlia homens aqui as não tem e outro que não se farta de as ter porque motivo um irmão prefere passear e nada a fazer e o jogo e as massagens aos ricos palmeirais de herodes e o outro que é rico e desagradável tenta domar o solo pelo fogo e pelo ferro desde o nascer até ao pôr do sol só o gênio o sabe esse companheiro que regula o astro que conosco nasce esse da natureza humana que morre com cada cabeça que desaparece que muda de rosto que é branco e preto ao mesmo tempo quando a mim tirarei do modesto quinhão que me couber o que julgar necessário e não terei receio do que de mim pensar o meu herdeiro porque mais não receberá do que eu em vida recebi gostaria de saber contudo o que diferencia o homem bom simples e bem disposto de um homem mal e que distância separa o modesto do ganancioso a diferença entre ti que dissipas o que é teu e quem de boa vontade nunca faz qualquer despesa ou quem nenhum esforço faz para ter mais ou custar mais como outrora quando eras menino durante as festas quatrias de Minerva aproveitavas de fugida o saudoso tempo de algum prazer que a suja pobreza fique longe da minha casa que eu seja transportado por barca grande ou batel mas que seja eu o único ou mesmo passageiro se não navego com velhas inchadas pelo aquilhão favorável tampouco passo a vida a lutar contra o austro contrário pela força que tenho pelo talento pela figura pela virtude pelo lugar que ocupo que a minha sorte seja a última dos primeiros mas sempre à frente dos últimos não és avarento está bem aceito mas como será que todo o resto com esse teu vício desapareceu será que te falta no teu espírito qualquer ambição será que lhe falta o medo da morte será que te rias dos sonhos das maldições mágicas dos milagres das lentas dos fantasmas noturnos dos sortilégios da tessalha vais somando com prazer os teus anos de idade não sabes perdoar aos amigos tornas-te mais calmo e mais simpático à medida que a velhice chega sentes-te aliviado quando te tiram um espinho dos muitos que tens se não sabes levar a vida como deve ser deixa o teu lugar a quem o souber já gozaste muito bebestes e comeste muito chegou a hora de partires para que ao ver-te beber durante mais tempo do que a medida a idade não venha rir-se de ti e por vergonha não venha brincalhona como é a porte lá fora quinto Horácio Flaco arte poética se um pintor quisesse juntar a uma cabeça humana um pescoço de cavalo e a membros de animais de toda a ordem aplicar plumas variegadas de forma a quem terminasse em turpe e negro peixe a mulher de bela face cometerieis vós o riso ó meus amigos se haver tal espetáculo vos levassem pois crede-me pisões em tudo a este quadro se assemelharia ao livro cujas ideias vãs se concebessem quais sonhos de doente de tal modo que nem pés nem cabeça pudessem constituir uma só forma direis vós que a pintores e a poetas igualmente se concedeu desde sempre a faculdade de tudo ousar bem o sabemos e por isso tal liberdade procuramos e reciprocamente a concedemos sem permitir contudo que a mansidão se junte a ferocidade e que se associem serpentes a aves e cordeiros e tigres geralmente a princípios solenes e onde se prometem grandes coisas para obter mais efeito qualquer remendo purpúreo se lhes cose ao descrever o bosque e o altar de Diana as curvas de rápidos ribeiros por amenos campos ou o reno ou o chuvoso arco-íris ali porém não cabiam tais descrições porventura também sabes figurar um cipreste mas que vem este fazer no meio dos destroços do navio do qual perdida já a esperança quem te deu dinheiro para assim o pintares a custo se salvou foi uma ânfora sim que começou a ser modelada porque razão da roda circulante é um pote que vai sair em suma faz tudo o que quiseres contanto que o faças com simplicidade e unidade com a grande parte dos poetas ó pai e ó filhos dignos de tal pai deixamos enganar-nos por falsas aparências de verdade for seja por ser breve em obscuro me torno a quem procura o estilo polido faltam a força e o calor e todo o que se propõe atingir o sublime descamba no empolado acaba todavia rastejando pelo chão o demasiado caldo o que tem medo da procela mas o que deseja variar prodigiosamente um tema uno pintará golfinhos nas florestas e javalis nas ondas do mar procurando fugir do engano se cai no erro caso não se possua a arte nas imediações da escola emília o mais ínfimo dos escultores moldará unhas no bronze e até nele imitará cabelos sedosos mas será infeliz no acabamento da obra por não saber criar um todo se algo desejasse compor não quereria assemelhar-me a esse do mesmo modo que não me agradaria possuir horrível nariz ainda que meus olhos negros e negros cabelos fossem dignos de admiração vós que escreveis escolhei matéria a altura das vossas forças e pesai no espírito longamente que coisas vossos ombros bem carregam e as que eles não podem suportar a quem escolher assunto de acordo com as suas possibilidades nunca faltará eloquência nem tão pouco ordem lúcida a virtude e beleza da ordem consistirão ou eu me engano em que se diga imediatamente o que tem de ser dito pondo muitos por menores de lado e omitindo-os de momento que o autor do poema prometido ora escolha esse aspecto ora despreze aquele no arranjo das palavras deverás também ser sutil e cauteloso e magnificantemente dirás se por engenhosa combinação transformares em novidades as palavras mais correntes se porventura for necessário dar a conhecer coisas ignoradas com vocábulos recém-criados e formar palavras nunca ouvidas pelos cetegos sintados pode fazê-lo e licença mesmo tinha dada desde que a tomes com discrição assim palavras a pouco forjadas em breve terão ganho largo crédito se por parcimônia forem tiradas de fonte grega porque motivo permitem os romanos a Plauto e a Cecílio o que recusam a Virgílio e a Vário se a língua de Catão e de Enio produzindo novas palavras enriqueceu o idioma pátrio com que razão hão de mal-sinar-me caso eu puder acrescentar-lhe algumas foi lícito e lícito sempre será lançar um vocábulo cunhado com o selo da modernidade assim como as florestas mudam de folhas ao declinar dos anos e só as folhas velhas caem assim também cai em desuso a velha geração de palavras e a maneira dos jovens as que há pouco nasceram em breve florescem e ganham pleno vigor nós e as nossas obras estamos fadados para a morte mesmo que o mar de Netuno recebido pela terra proteja as armadas dos aquilhões em obra digna de reis mesmo que o pântano estéreo durante muito tempo e apropriado para os remos alimentem as cidades vizinhas e até sinto o peso do arado mesmo que o rio levado por caminhos favoráveis mude o curso fatídico para as searas são obras humanas e devem perecer assim também o valor e a graça das palavras nem sempre serão vivazes muitos vocábulos já desaparecidos voltarão à vida e muitos outros agora em moda desaparecerão se o uso assim quiser pois só a ele pertencem a soberania e o direito e a legislação da língua em que metro se podem descrever os feitos dos reis dos chefes as tristes guerras já o demonstrou Homero o lamento em tempo antigo exprimia-se em versos desiguais que foram unidos depois neles se incluiu a satisfação de promessas atendidas sobre quem no entanto pela primeira vez criou as singelas eleguias discutem os gramáticos e ainda o litígio está em tribunal foi a raiva quem armou o arquílogo do jampo que a este é próprio depois a tal pé adaptaram-no os socos e os grandes coturnos por mais apropriado para o diálogo capaz de anular o ruído da assistência visto ser criado para a ação a musa concedeu a lira o cantar deuses e filhos de deuses o vencedor no pugilato e o cavalo que primeiro cortou a meta nas corridas os cuidados dos jovens e o vinho que liberta dos cuidados se não posso nem sei observar as funções prescritas e os dons característicos dos diversos gêneros por que hei de ser saudado como poeta qual a razão por que prefiro com falso pudor desconhecê-los a aprendê-los mesmo a comédia não quer os seus assuntos expostos em versos de tragédia igualmente a ceia de tiestes não se enquadra na narração em metro vulgar mas próprio dos socos da comédia que cada gênero bem distribuído ocupe o lugar que lhe compete às vezes todavia levanta a voz a comédia e cremete indignado ralha em tom patético mais vezes no entanto as personagens trágicas seja Télefo ou Peleu em língua rasteira se lamentam quando na pobreza e no exílio lançam frases empoladas palavras de pé e meio tentando comover pelo lamento o coração de quem os olha não basta que os poemas sejam belos força é que sejam emocionantes e que transportem para onde quiserem o espírito do ouvinte assim como o rosto humano sorri a quem vê rir e aos que choram se lhes une em pranto também se queres que eu chore has de sofrer do primeiro só teus infortunios podem comover-me quer sejas Télefo quer Peleu se porém recitares mal o teu papel dormitarei ou cairei no riso tristes palavras só dão bem com o rosto pesaroso e com o irado as ameaçadoras com o rosto jovial palavras folgasas e com o severo as que mostrem seriedade é pois a natureza que antes de todo o mais nos forma interiormente para as contingências da sorte ela nos alegra ou nos impele para a cólera também ela nos abate por terra com pesada tristeza com angústia e só depois descreve tais mudanças de alma pela sua intérprete a língua se as palavras do ator não corresponderem a sua sorte não deixarão todos os romanos cavaleiros e peões de soltar grandes risadas tem igualmente de tomar-se em conta se quem fala é deus ou é herói velho sisudo ou homem fogoso na flor da idade madrona autoritária ou carinhosa ama mercador errante ou lavrador de vissosa courela se vem da couquida ou da assíria se nasceu em tebas ou em argos segue o escritor a tradição ou imagina caracteres bem apropriados se acaso repuseres em cena ou glorioso aquiles falo ativo colérico inexorável e rude que não admita terem sido criadas as leis também para ele e nada faça que não confie a força das armas que Medéia seja feroz e indomável ino chorosa ixion pérfido io errante e orestes triste mas se algo de original quiseres introduzir usando conceber em cena nova personagem então que ela seja conservada até ao fim como foi descrita de início e que seja coerente é difícil dizer com propriedade o que não pertence a tradição melhor farás se o carme de ilion em atuos transladares em vez de proferires pela primeira vez fatos inéditos e desconhecidos matéria matéria a todos pertencente será tua legítima pertença se não ficares andar à volta no caminho trivial aberto a todos e tampouco procurarás como serviu intérprete traduzir palavra por palavra nem entrarás como imitador em quadro muito estreito de onde te impedirão de sair a timidez e a economia da obra e não irás começar como outrora o escritor cíclico eu cantarei a fortuna de príamo e a guerra famosa que obra digna de tal exórdio nos dará o autor desta promessa os montes parirão e nascerá um pequenino rato quanto mais a preceito não começa este que nada constrói sem coesão fala-me ó musa do varão que após os tempos da conquista de troia cidades e costumes viu de tantos homens não pretendo tirar fumo de um clarão mas sim de fumo tirar luz para daí colher brilhantes prodígios antifates sila e caríbides com o ciclope não inicia o retorno de diomedes pela morte de miliagro nem a guerra de troia pelos dois ovos sempre se apressa para o desenlace e arrebata o ouvinte para o meio da ação como se esta lhe fosse conhecida e deixa de lado a matéria que ele sabe não poder brilhar de tal modo cria ficções de tal modo mistura fábulas com a verdade que nem o meio destoa do princípio nem o fim do meio tu atende ao que eu e o público comigo desejamos se quiseres que sentamos esperemos o levantar do pano até que o ator nos peça os aplausos deves fazer ressaltar os caracteres de cada idade e não deve faltar propriedade as naturezas que com os anos variam o menino que já sabe articular palavras e o chão bate com passo certo resulta por brincar com seus iguais e as cóleras que vai tendo logo as esquece mudando de hora a hora o jovem emberbe ainda já liberto do pedagogo gosta de cavalos e de cães e dos exercícios soalheiros na relva do campo márcio mas ao vício se molda como a cera e responde ásperamente aos que aconselham não pensa senão tarde no que é útil pródigo no dinheiro altivo e ambicioso larga rápido o que ainda há pouco amou mudados os seus hábitos quando a idade e espírito viris o caracterizam já procura riquezas e amizades serviu a carreira das honras se submete foge a comprometer-se para não ter de sofrer depois ao remediar os erros muitas agruras rodeiam o velho ou porque depois de procurar miseravelmente se abstém e hesita em fazer uso do que encontrou ou porque tudo realiza com temor e frieza atrasando com sua esperança a longo prazo inerte e ávido no futuro de caráter descontente lamuriento louvador dos tempos passados de quando era menino castiga e censura os que são mais novos muitas desvantagens traz consigo o mudar dos anos mas muitas outras o declinar leva consigo não deve pois o papel do velho ser confiado ao jovem nem o de homem ao rapaz que sempre os autores se atenham às qualidades e atributos de cada idade há ações que se representam no palco outras só se relatam depois de cometidas o que se transmitir pelo ouvido comove mais debilmente os espíritos do que aquelas coisas que são oferecidas aos olhos testemunhas fiéis e as quais o espectador aprende por si próprio não faças no entanto representar na cena o que deva passar-se nos bastidores e tira muitas coisas da vista essas que melhor descreve a facúndia de uma testemunha que Medéia não trucide os filhos diante do público nem o nefando atril cozinhe publicamente em tranhas humanas tampouco em ave prócni se transforme o cádimo em serpente detestarei todo o que assim me mostrares porque ficarei incrédulo que a peça nunca tenha mais do que cinco atos nem menos do que esse número se acaso desejar que voltem a pedi-la e tornar a cena depois de estriada que na peça não intervenha um deus a não ser que o desenlace seja digno de um vingador então pouco se canse um quarto ator a falar na mesma cena que o coro defenda a sua individualidade excitando o seu papel como ator e não cante no meio dos atos o que não se relacionar nem se adaptar intimamente ao argumento que ele seja propício aos bons e com palavras as amigas os aconselhe aos irados insuflando calma e aos que temem pecar concedendo amor que louve as iguarias da mesa frugal e assim também a justiça seneadora e as leis tal como a paz que se goza de porta aberta que não revele os segredos confiados e peça aos deuses que lhe suplique que a fortuna volte aos desgraçados e abandone os soberbos não era antiga flauta como agora coberta de latão como se fosse rival da tuba mas tenue e simples desse engela em bocadura suficiente para dar o tom acompanhar o coro e espalhar-se com os seus assentos pelas bancadas ainda não apinha nessa altura ainda o povo se contava pelos dedos e pouco numeroso acorria ao teatro sendo sóbrio morigerado e respeitador mas depois que pelas vitórias se estenderam os campos e mais largos muros abraçaram as cidades e depois que mesmo em dias festivos se aplagavam impunemente o gênio durante o dia em libação de vinho começou então maior licença para os versos e para a música na verdade que gosto podia ter o ignorante o camponês liberto dos trabalhos este agora mistura-se com o cidadino um cheio de vulgaridade o outro honrado cidadão assim acrescentou o flautista a antiga arte mais movimento e lascívia e andando arrasta pela cena a longa veste do mesmo modo se juntaram a severa lira novas cordas criando-se um estilo extravagante que trouxe expressão em malditos nunca ouvidos e para dotamente coisas úteis aconselhar e predizer o futuro como os deuses se concebeu sentença não diferente das de Delfos a dos oráculos aquele que primeiro por miserável bode se bateu com o carme trágico em breve chegou a desnudar sátiros selvagens é rudimente mas sem atentar contra a solenidade do assunto introduziu a sátira de modo a que com atrativos e pela grata novidade prendesse o espectador o qual depois de ter presenciado os sacrifícios se encontrava bem bebido e já sem freio na verdade convinha assim fazer valer os chocarreiros os sátiros faladores e transformar coisa séria em folguedo não se deixou contudo caso aparecesse qualquer deus ou qualquer herói a pouco vistos em ouro e púrpura dignos de reis que estes passassem agora para sombrios do cúrios e se exprimissem em baixa linguagem não se permitiu também que ao evitarem o vulgar terreno os mesmos entrassem nas nuvens e na fatuidade mesmo sendo satírica a tragédia não deve tagarelar em versos devianos e só com alguma vergonha se mistura ela com os lascivos sátiros tal como a matrona que nos dias festivos por dever religioso tem de dançar eu opzões se escrevesse dramas satíricos não gostaria só de nomes e vocábulos sem figuras e no sentido próprio nem me esforçaria por afastar-me de tal sorte do estilo trágico que nenhuma diferença se notasse entre os falares de Davo e da atrevida Piteas que tanto aproveitou dos talentos que na bolsa de Simon logrou limpar e o do trágico Sileno servo e tutor do digno discípulo com elementos conhecidos criarei o poema satírico de forma a que todo o que eu desejar se julgue capaz de fazer o mesmo muito embora muito sui e sofra em vão tão grande é o poder da ordem e da contextura tão grande é o respeito que se junta ao que for tirado do corrente linguajar os faunos trazidos das florestas devem guardar-se julgo eu de se exprimir em versos muito polidos como fazem os que nasceram nos cruzamentos os cidadinos e passeiam pelo fórum mas também não devem só falar com palavras sujas e obscenas isso ofende o bom gosto do cavaleiro do nobre do abastado que em geral não aceitam com espírito concorde nem por coroas distinguem tudo o que aprova o comprador de nozes e de grão frito sílaba longa que se segue a uma breve forma o que se chama um jambo pé veloz daí o ter este mandado acrescentar a seus metros jâmbicos o nome de trímetro embora batesse seis vezes o compasso e fosse sempre igual do primeiro ao último não ficou muito tempo nesse estado pois querendo apresentar-se mais lento e um pouco mais solene a quem escutava foi paciente e adaptável ver filhar o passado e respondeu sem que porém sociável em demasia abdicasse do segundo e quarto lugares este jambo contudo raro aparece nos nobres trímetros de ácio e acusa os versos de Enio lançados com grande peso para a cena de serem obra rápida a qual falta cuidado de serem a torpe falta de quem desconhece a arte não é qualquer crítico que vê serem os poemas desarmônicos eis a razão porque a estes poemas romanos foi concedida indigna aprovação mas só por isso devo eu andar sem norte e escrever sem regra ou por julgar que todos os meus erros vão atentar devo por cautela manter-me atrás da esperança de uma segura aprovação evitei finalmente possível erro mas louvores não mereci quanto a vós compulsai de dia e compulsai de noite os exemplares gregos mas os vossos a vós louvaram os versos de Plauto e o seu espírito admirando-os com muita indulgência para não dizer com muita ignorância se é que hoje eu e vós sabemos distinguir a frase bela da grosseira e com dedos e ouvidos sabemos conhecer por excelência o som bem afinado disse que Tespis descobriu o gênero desconhecido da camena trágica e transportou em carros as suas peças que os atores cantavam e representavam de caras desundadas com o mosto da uva depois veio Hésquilo o inventor da máscara e da solene veste da tragédia que instalou o palco sobre postes pouco elevados ensinando a falar com grande eloquência e a sobressair sobre o coturno a este sucedeu a comédia antiga e foi recebida não sem vivo aplauso mas a liberdade degenerou em vício e em abuso que teve de ser reprimido pela lei depois de aceite a lei calou-se o couro para sua vergonha porque se lhe tirara o direito de injuriar os nossos poetas nada deixaram que não experimentassem nem foi pequeno o louvor que mereceram os que usando abandonar o grego trilho celebraram os pátrios feitos ora criando as fábulas pretextas ora as togadas nem olácio seria mais ilustre pelas armas e valor do que pela sua língua se não custasse tanto aos seus poetas gastarem tempo no demorado trabalho da lima mas vós ó estirpe de pompilho censurai todo o poema que não for aperfeiçoado com muito tempo e muita emenda e que depois de retalhado dez vezes não for castigado até ao cabo demócrito porque quererá ter o gênio mais valor do que a pobre arte fechou as portas do Éricon aos poetas de juízo a maior parte dos que pertencem a sua facção não se preocupa com o arranjar das unhas nem com o frisar da barba escolhe para viver os lugares desertos evita os balneários assim obterá fama o nome de poeta que nunca confiar Alicínio o barbeiro essa cabeça que nem as três antíceras já podem curar e eu desastrado que me urgo da bilis quando se aproxima a época primaveril se assim não proceder a ninguém faria melhores poemas do que eu por tal preço porém não vale a pena servirei portanto como a pedra de amular que muito embora não corte por si só serve para tornar o ferro mais agudo ensinarei nada escrevendo o eu próprio o valor e a missão do poeta de onde vem os recursos do talento o que inspira a forma ao poeta o que convém escrever e o que não convém e onde levam a qualidade e o erro ser sabedor é o princípio e a fonte do bem escrever os escritores socráticos já te deram ideias e agora as palavras seguirão sem esforço o assunto imaginado quem aprendeu o que se deve a pátria e aos amigos quanto afeto se deve conceder aos pais irmãos e hóspedes quais os deveres do senador e do juiz quais as atribuições do general mandando a guerra esse na verdade sabe conferir a cada personagem a descrição que melhor lhe cabe ao doutor imitador aconselharei que atente no modelo da vida e dos costumes e daí retire vive do discurso comédias há por vezes que embora parcas de elegância medida e arte por apresentarem temas atraentes e caracteres bem delineados agradam mais ao público e o prendem muito mais do que versos sem realidade ou harmoniosas pagatelas poéticas a musa deu aos gregos o talento e a possibilidade de falar com grande elevação a eles que eram ambiciosos mas só de alto renome os jovens romanos por seu lado aprendem a reduzir com grandes contas um AC em 100 partes diga o filho de albino se de 5 onças tirares uma só quantas ficam poderias ter já dito 4 muito bem assim já poderás administrar a tua fortuna e se acrescentares uma as 5 quantas ficam 6 onças esperamos esperamos nós porventura que estes espíritos uma vez impuídos da preocupação corrosiva do dinheiro possam criar versos dignos de serem cobertos com óleo de cedro e conservados na madeira do cipestre bem polido os poetas ou querem ser úteis ou dar prazer ou ao mesmo tempo tratar de assunto belo e adaptado a vida se algum preceito deres se breve para que rapidamente apreendam e decorem as tuas lições os ânimos dóceis e fiéis de quem te ouve tudo o que for supérfluo ficará ausente da memória carregada em demasia as tuas ficções se queres causar prazer devem ficar próximas da realidade e não se pode apresentar tudo aquilo em que a fábula deseja que se creia como quando se tira viva do ventre de lâmia a criança a pouco por estar devorada as cintúrias dos mais velhos repudiam todo o poema que não for proveitoso mas os que pertencem a tribo de raminis não gostam desdenhosos dos poemas áusteros recebe sempre os votos o que soube misturar o sutil ao agradável pois deleita e ao mesmo tempo ensina o leitor é este o livro que dá dinheiro aos sócios que passa os mares e oferece ao célebre escritor imortal renome há porém defeitos para os quais exigimos indulgência pois nem a corda produz o som que a mão e o espírito desejam saindo muitas vezes som agudo a quem procura o grave nem tampouco o arco encontra sempre com a flecha o alvo que se mirou na verdade quando inúmeras qualidades brilham num poema não vou ofender-me com alguns defeitos deixados escapar por certa incúria ou porque a natureza humana os não soube evitar e quero eu dizer assim como o copista não merece desculpa porque embora avisado sempre faz o mesmo erro e o tocador de cítara é posto a ridículo se ao dedilhar as cordas cai sempre no mesmo engano igualmente o poeta que muito falha me lembra um célebre querido o qual escarneço ainda que duas ou três vezes ele seja digno da minha admiração e não posso deixar de indignar-me todas as vezes que dormita o bom homero contudo é natural que na descrição de tão grande assunto alguma vez nos domine o sono como a pintura é a poesia coisas aqui de perto mais te agradam em outras se à distância estiveres esta quer ser vista na obscuridade e aquela a viva luz por não recear o olhar penetrante dos seus críticos esta só uma vez agradou aquela dez vezes vista sempre agradará tu que és o mais velho de teus irmãos embora a mão paterna te tenha encaminhado para o bom gosto e por ti próprio tenhas aprendido conserva bem na memória o que te digo nas coisas positivas se concebe tolerável mediania e qualquer jurisconsulto ou advogado mediano se não chegou a habilidade do eloquente messala ou a ciência de aulo cascelio nem por isso deixa de ter o seu valor mas os poetas medianos esses não os admitem nem os deuses nem os homens nem as colunas dos livreiros tal como em simpático banquete desagradam concertos dissonantes perfumes mal cheirosos e a dormideira temperada com o mel da sartenha porque o banquete podia passar sem estes do mesmo modo o poema nascido e inventado para agradar aos espíritos assim que se afastou um pouco do termo desejado logo tombará no extremo oposto quem não as sabe terçar que se abstenha de jogar armas no campo e quem não aprendeu a lançar a bola o disco o troco deve ficar quieto para que os círculos apinhados de espectadores se não riam impunemente e quem não sabe ousa contudo fazer versos porque não se é livre e de paz livres sobretudo quando o senso lhe atribui a soma de moedas que dele faz um cavaleiro além de estar isento de qualquer vergonha apesar disso do nada deves dizer ou empreender sem a boa vontade de Minerva este tem de ser o teu princípio e a tua opinião se acaso porém alguma vez quiseres escrever uma obra dá primeiro a ouvir a Mésio o crítico a teu pai a nós e que em rolos de pergaminho ela repouse durante nove anos pois o que não for alume é ainda suscetível de correção mas palavras que for lançada já não pode votar foi Orfeu o sagrado intérprete dos deuses quem afastou os homens selvagens do assassínio e do nefando pasto por isso se dizia que ele amansara tigres e ferozes leões de igual modo se fala de Anfion fundador da tembana cidade que por branda cantilena e pelo som da lira dera as pedras movimento e as levava para onde bem queria fundava-se a antiga sabedoria em distinguir o público do privado o sagrado do profano em pôr freio a uniões adúlteras em dar direitos aos maridos em construir cidades e gravar em madeiro as suas leis assim adveio honroso nome aos divinos vates e aos seus poemas depois destes o ilustre homero e tirteu conversos incitaram os espíritos viris para as guerras de Marte em verso foram proferidos os oráculos e mostrado o bom caminho da vida em versos pelas piérides inspirados se captou o favor dos reis e no fim de longos trabalhos foram descobertas as representações teatrais agora que portanto não te causem vergonha a musa hábil ao dedilhar da lira e a polo citaredo a quem discuta se o bom poema vem da arte se da natureza cá por mim nenhuma arte vejo sem rica intuição e tampouco serve o engenho sem ter trabalhado cada uma destas qualidades se completa com as outras e amigavelmente devem todas cooperar o atleta que forceja por atingir na corrida a meta desejada muito fez e suportou desde menino soou sofreu e absteve-se do vinho e de vênus o flautista que entoa carmes nos jogos píticos teve de aprender primeiro e de obedecer ao mestre mas hoje em dia basta dizer escrevo versos extraordinários que a sarna atormente o que chegar em último considero vergonha ao ficar para trás e conversar a minha ignorância do que não aprendi como o pregoeiro reúne a sua volta a tumba que a mercadoria quer comprar assim o poeta rico em terras rico em dinheiro que em empréstimos lhe dá somas chorudas reúne a sua volta admiradores que só pensam no lucro quando de fato se trata de alguém que pode servir laudamente um jantar ou responsabilizar-se por pobres já sem crédito retirar de funestas questões judiciais quem nelas estiver implicado esse ou muito me admirarei seria feliz se soubesse distinguir entre o verdadeiro e o falso amigo se alguém tiveres dado alguma coisa ou tiveres intenção dele a dares não a convides a ouvir teus versos porque ele por si só está cheio de alegria e só clamará que lindo que bem que certo ficará pálido ao ouvi-los e mesmo que seus olhos amigos alguma lágrima brotará ao mesmo tempo que baterá a pé com o pé como nos enterros os que para carpir são pagos quase sobrelevam em ditos e ações aos que trazem o luto no peito igualmente o adolador que intimamente troça se comove mais do que o amigo que com sinceridade louva dizem que os reis para se assegurarem de que alguém é digno da sua amizade o convidam a beber inúmeras taças e como que o atormentam com o vinho tu se fizeres versos não te deixes enganar pelos espíritos que se escondem sob a pele da raposa se algo a quintilho lesses ele te dizia corrija por favor isto é isto e se tu dissesses que não podias fazer melhor e que já tentaras em vão duas e três vezes ele te aconselhava a suprimir os versos maus e a meter de novo na bigorna os que tinham saído mal torneados se preferisses no entanto defender o erro a corrigi-lo então sem mais palavras não apreende a ele a inútil tentativa detém pedir e desprezando rivais só de ti e de teus versos gostasses o homem honesto e judicioso criticará os versos sem beleza não desculpando os que são duros riscando com um traço negro da sua pena os mal alinhavados cortará os ornatos exagerados obrigando a dar clareza aos que de luz carecem repreenderá os ambíguos e em suma anotará tudo o que tiver de ser alterado que seja um aristarco e nunca diga porque eide em ninharias aborrecer um amigo é que estas ninharias hão de conduzir a erros sérios todo o que for enganado por sorrisos e for bem aceite sem razão assim como se foge de quem sofre de sarna de inquiterícia de furor místico e da ira de Diana assim também todo o que sabe tem medo de tocar no poeta louco e dele foge as crianças perseguem-no e os incautos vão atrás dele se este enquanto a rota verso sublimes e vagueia for cair num poço ou numa cova como o passarinheiro em busca de meuros bem pode gritar longamente ó socorro aqui é o rei que não encontrará quem se ocupe em levantá-lo se alguém todavia procurar socorrê-lo deitando-lhe uma corda eu lhe direi sabes tu porventura se ele não quis deitar-se para aí pois não lhe interessa ter cuidado consigo próprio e então contarei a morte do poeta siciliano querendo em pedocles ser tido como deus imortal já frio se lançou no ardente etna pois que os poetas se reconheçam o direito de morrer dar a vida a quem não quer viver é fazer o mesmo que matá-lo não foi a primeira vez que ele o tentou nem se o tirares do poço se tomará tão pouco em homem capaz de esquecer a atração de morte tão falada também não sei porque faz versos se por ter urinado nas paternas cinzas se por ter mexido iniquamente no funesto lugar onde caiu um raio o certo é que está doido varrido e como o urso que teve força para partir as grades da jaula que tinha em frente este recitador implacável põe em fuga os cultos e os ignorantes mas quem ele apanhou aí se agarra-o e a ler o mata como a sanguessuga que não larga a pele sem que primeiro fique cheia de sangue